Atualmente, o planeta possui quase 8 bilhões de pessoas, e mais de 2 bilhões delas são cristãs. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que, entre as religiões cristãs, o catolicismo ainda é predominante no Brasil, com aproximadamente 133 milhões de fiéis. Mas esse cenário vem mudando nos últimos anos. Em 1970, 91,8% dos brasileiros eram católicos. Em 2010, muitos passaram a ser evangélicos. O impacto dessa mudança é bem grande para o catolicismo, que até vem sendo chamado de doador universal, pela quantidade de fiéis que todo ano abandonam essa religião. E, geralmente, mudanças desse tipo só ocorrem como consequência de guerras e revoluções. Mas, além dessa transição religiosa, outra mudança vem ocorrendo e que chama a atenção. Vem crescendo o número das religiões não cristãs e dos sem religião, entre os anos de 1970 e 2010. Só no Brasil, os sem religião saltaram de 702 mil para 15,3 milhões de pessoas. O resultado disso é óbvio. Cada vez mais ocorre o fechamento de igrejas, com suas construções dando lugares a prédios, boates, galerias e outros estabelecimentos não relacionados à religião. Isso nos leva a refletir. Será que o mundo está perdendo a fé? A igreja caminha para seu fim? O que tem a ver o auge e o declínio do catolicismo com o surgimento e o aumento do poder dos evangélicos? E, afinal, onde entra a tecnologia nessa história toda? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Você está assistindo o canal do Davidson Pedrosa. Sempre trazemos novidades, curiosidades, soluções práticas para o seu dia a dia. Tudo para que você fique bem informado sobre o que é tendência para o futuro. Aqui falamos sobre motivação, negócios, tecnologia e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E também, se tiver alguma sugestão sobre algum tema que você tem curiosidade em saber mais, escreva nos comentários e nos ajude a construir mais conteúdos como esse aqui. A Igreja Católica dominou a sociedade brasileira por pelo menos 450 anos, desde a época do descobrimento do Brasil até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Nosso país era marcado por ser, em sua maioria, rural, com baixa mobilidade social, altas taxas de natalidade e mortalidade, famílias numerosas, boa parte da população era pobre, com baixo padrão de consumo, de escolaridade e pouco acesso à informação. Neste cenário, o catolicismo se adaptou muito bem. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma primeira mudança muito importante na estrutura econômica brasileira. Passamos de um país agrário para um sistema industrial e de serviços. Aconteceu a modernização conservadora da agricultura. As mulheres começaram a participar do mercado de trabalho, o consumo aumentou e se diversificou e avançou a tecnologia, com o desenvolvimento do rádio, da televisão, telefone, celular e agora a internet. Como resultado de todas essas mudanças, a Igreja Católica, por ter uma estrutura centralizada e hierarquizada, lenta, conservadora, contrário ao uso de contraceptivos e muito avessas modificações, não conseguiu acompanhar as transições pelas quais passou o Brasil, que se tornou diferente economicamente, social e culturalmente. Um outro problema do catolicismo é a falta de padres. Dados do Centro de Estatística Religiosa e investigações sociais contabilizam 27,3 mil padres no Brasil. Isso dá uma média de um clérigo para cada cerca de 8 mil habitantes. O problema é que essa média mundial é de um sacerdote a cada 2 mil pessoas. Esse número baixo acaba limitando o raio de alcance da Igreja e dificultando a propagação da doutrina católica. Em relação à Igreja Evangélica, o IBGE calcula que todo ano são abertas 14 mil igrejas deste tipo no país. Até porque abrir uma Igreja Evangélica hoje é relativamente simples, dependendo apenas de um registro em cartório. E no caso de pertencerem à Universal ou à Igreja Quadrangular, precisam de autorização prévia da instituição central. A formação dos líderes religiosos nas igrejas evangélicas também é feita de forma rápida. É bem diferente da preparação exigida de representantes católicos, que dura cerca de 8 anos e exige muitos sacrifícios, como o celibato. Outra diferença importante é que as igrejas evangélicas, diferente dos católicos, são plurais, possuindo dezenas de denominações. Elas não possuem uma estrutura centralizada e podem transmitir mensagens diversas, de acordo com cada público. Ou seja, os evangélicos, seguindo as regras do marketing, customizam a pregação, adaptando a mensagem que querem passar ao perfil dos usuários, e, assim, atingem públicos diferenciados. As músicas de louvor e a maneira mais informal e direta dos pastores falarem sobre os trechos da Bíblia também cativa mais facilmente as pessoas. O outro fator de sucesso dos evangélicos é sua estratégia de expansão. Basicamente, trata-se de marcar presença na vida pública. Por isso, é chamado de estratégia triangular, que inclui a esfera religiosa, a busca por visibilidade midiática e certo protagonismo no meio político. Assim, eles conseguem divulgar mais facilmente seus pensamentos, que são compartilhados por setores conservadores da classe média e alta brasileira. Por estarem presentes nas periferias, falarem de maneira simples e conseguirem se inserir nas camadas mais pobres da população, os evangélicos também criaram redes de apoio. Estas redes permitem que eles consigam resolver problemas nas comunidades, intervindo em casos de alcoolismo, criminalidade, mulheres vítimas de violência e dependência química, por exemplo. Por conta desse fenômeno, podemos então falar no fim das igrejas? A resposta é não. O que na verdade está acontecendo é uma transição religiosa, envolvendo principalmente católicos e evangélicos. O conservadorismo, o antimodernismo, a centralização do poder e a rigidez da hierarquia católica dificultam a expansão da igreja nas áreas mais dinâmicas do país, acelerando o processo de abandono do catolicismo. Entre os evangélicos, o movimento é oposto. Eles conseguem atingir um grande público porque possuem grande descentralização e autonomia, os pastores têm uma formação rápida, os cultos são dinâmicos e alegres, são abertos templos pequenos perto das comunidades e usam músicas e outras formas de atração de fiéis. Por isso, as igrejas não estão no fim, apenas estão se reinventando. Assim, conseguem sobreviver aos novos tempos e às mudanças, permitindo que as pessoas sempre busquem novas formas de se reconectarem a Deus.